Mas aqui ó, o começo do vídeo vai ser esse aqui, é... Vou citar um provérbio aqui pra vocês. Vamos lá, biscoito da sorte aquele. É, biscoito da sorte hoje. O Botafogo perdeu pro Flamengo no final de semana, o Vasco empatou, que é muita sorte. Isso já tem mais de uma semana. Mais de uma semana. Que isso vai ser... Fala, rapaziada do Maschê e Fox. Do Nader, do Nader. Obrigado. Mano, é porque eu tava viajando. Você tem que pegar a minha cara no vídeo desse momento. Eu tô aqui assim, ó, viajando. Papo reto. E vem aquele silêncio, ó. Fala, cara. Vou começar, mano. Chegamos a mais um episódio, estamos aqui no fim do dia, por isso que a gente tá assim. Por isso que vocês já viram esse começo aí já no vídeo, mano. Pra feriado, até a gente tá gravando na semana do feriado, entendeu? Exatamente, então a gente já tá pronto pro feriado, pronto pra viver nesse feriado. E já estamos aí, né, mano? Off-season, o bagulho fica diferente. Alguém me perguntou ontem, cara, tá com saudade da NBA? Não. Ah, eu tô, tá com tudo. Não, mas se tivesse rapidinho... Minha irmã, jogo pra caralho todo dia. Eu quero... Não, bom que dá pra viver um pouco mais. Exato. 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 Enfim. Não, eu não tô com... Basketball is life. É foda, né? Não tem como não ter saudade, tá ligado? É, mas você também ficar naquela... Pô, quando voltar... É pra gente teve uma... Eu e o Elon, cara, a gente teve boas campanhas. Campeão, meu time final de conferência. Eu talvez no seu lugar. Tu não quer ver o Nex, Antônio. Melhor ficar sem ver o Nex. É que é pra tu, eu não me emboguei. Não, tô com um time novo, o que vai acontecer, tal, porra. É que o teu coração também tá abalado, né? Não tem como. A gente não vai ficar preocupado com o basquete, né? Perdoa com tudo, vida. Não vai estar preocupado com o NB agora. Calma aí, cara. Mas enfim, família. É o seguinte, aproveitando que o Canopy está na casa. A gente quer trazer o react do jogador. Tem tempo que a gente faz um react com o Canopy, né? Não dá pra trazer a foto aqui, não. Não, não, não. Vai dar, não. Tem o Kevin Durant na perninha. Abiscado. Tá com tempo de reação bom, tu, hein? Inestável. Tá, já deu... Se perde, se perde. Foda. Mas vê como é que a gente tá no fim do dia mesmo. A gente já tá exausto, cara. Tá ligado? Mas, mano, pô, o que o Ian falou antes, hoje o vídeo vai ser react especial do menino Kevin Durant. 10 minutos insanos. Insanely good. Easy money sniper. Ringlites. Ringlites. Quem sabe que o cara é um dos maiores scores que a gente já viu. Cês não tem dúvidas, tá ligado? Na NBA. E esse foi o que o... Esqueci o nome do jogador. Ficou de xereca no chão. Ah, foi aqui no mal. Romeo Langford. Isso. Washington Wizards. Vai começar o vídeo já pra vocês. Mas antes disso, vamos de recados também. A gente vai começar a esse react. A gente não tá empolgado com esse react. Ó, lembrem sempre de seguir a gente nas redes sociais. Arroba as catstalks no Twitter. Vulgo X. Também no Instagram. E também no TikTok, obviamente. É uma blusa. Conteúdo diário. É a blusa do Ian. Conteúdo diário de basquete pra vocês. Vocês não vão se arrepender nunca, tá ligado? Mano, sempre coisa boa pra vocês estarem comentando, compartilhando. Manda pros grupos já quando sair videozinho novo. E pra saber que quando você sai vídeo novo, ativa o sininho aqui embaixo. E assim que ativar o sininho também, vai pro lado, curte. E depois vai pra parte de compartilhar. E de novo, espalha pras pessoas. Vai com todo mundo ver esse vídeo. Espalha a palavra do Basquete Talks. Espalha a palavra do basquete por aí. Que a gente tá fazendo isso aqui pela gente. A gente ama basquete. Vamos falar sobre basquete. Fazendo por vocês. Porque é muito bom ver a construção da página junto com vocês. O feedback e tudo. E obviamente, acima de tudo, pelo esporte que a gente ama. Que a gente quer fazer o esporte crescer muito mais. E acima de tudo ainda, o Brunegro. É, que é basquete gigante. E a língua de ponto oficial também. Búsa do time Buckets, o brabo. Búsa do World Champion. Eu tinha muitas luzes. Eu tô com a minha blusa. Mas de bom, esse vai estar saindo na outra semana. Ah, mas você tá doido de lá em seguida. É, eu não tomo banho. Aí já aumenta mais a minha reputação de não tomar banho. É foda. Nada mudou. E também a búsa do Ian aqui. Quando você fala do Lakers mal, essa é a búsa do Ian. Então, sigam lá. E eu abrindo live nos playoffs. Moleque, eu vou fazer uma montagem com essa porra. Até final de conferência. Se tu podia ver eu com essa cara aí, eu vou puxar um balão. A gente tem que tirar uma foto. Quer que ele é babaquinha, ele não vai querer fazer essa foto. Mas a gente tem que tirar uma foto, ele com a cara de cu, chorando. E a gente com a camisa do lado dele, tá ligado? E um Lakers atrás perdendo alguma coisa assim. Você é de molezinho. Aí, Léo, fica a ideia aí. Mas eu, mano, vou puxar um balãozinho aqui, tipo, falando, tá ligado? Tipo, ah, sei que é o Lakers. O Lakers, é, vocês desmerecem a bolha. Vocês desmerecem a bolha. Perfeito, perfeito. Vai ser edição especial essa. Só eu vou ter essa camisa. Mas agora que eu fiz a ideia, todo mundo vai querer fazer também. Faça, por favor, vai ser maravilhoso. Se eu vier na rua aqui com a camisa dessa, eu vou chorar dele. O Lakers chorão é Kevin Dunant, né? Mas tudo bem. Ah, isso aí é um ponto bom também. É um ponto bom também. E é isso, amigo. Recado dos dados. E vamos dar uma olhada aqui. De Kevin, Wayne e Durant. O que a gente tem preparado aqui pra começar esse crossover, coisa linda. Nossa. Não, isso aí é sacanagem. Isso aí é sacanagem. Realmente, ficou de... Ele ficou... De pussy. Mas se não lesionou... Pô, é aquele cara no chão ainda, mano. Não vai passar. Nossa, tô caçando. Ai, meu. É, o Durant também era um bom defensor, assim. Sim, é. É, eu tô falando. Ele não é lembrado por isso, mas ele é um bom defensor. É porque ele é muito melhor. Aí não tem como parar ele. Não tem como. Se for pra cima, falta. Pega a confiança dele na bola de três é sacanagem. O spot up, né? Do nada que ele só puxa o arremesso, mano. Não esquece, mano. Aqui, ó. Olha lá. Tudo errado, moleque. Tudo errado. Isso é sacanagem, cara. Crossinho. Pô, esse mid-range dele é muito lindo, né, mano? Eu acho muito foda, mano. Porque, tipo assim... Ele bota a defesa toda dos caras pra se encontrar, abre um espaço e faz. Eu acho foda quando os jogadores, a gente ainda tem um mid-rangezinho, tá ligado? Ele, kawaii, por aí vai, mano. É, coach ou coach? Exatamente. Coach ou coach. Tommy. Mais um block? Não, no milestone. No cara que tu gosta da mente para o Clexon. Um não é o Clexon ou o Durant? E não tem nada a ver um com o outro. É o milestone, filho da puta. Mas não era o Durexon, o Durant, porra. O Durexon? O Durexon. O Durexon. Não era o Durexon. O Durexon. Imagina, a junção de Nicolas Clexon e Kevin Durant. Mano, Durexon é o nome de remédios pra... Né? Eles são. Olha isso, cara. Se ele não quisesse partir pra dentro, ele tinha espaço pra mid-range. Pô, tem um remédio muito rápido também, né, mano? Sim. É o release dele. É muito alto, né, mano? Nossa. Olha lá. Nossa senhora. O Durexon é o mais talentoso, senão o mais completo da história. Sendo marcado pelo Paulo Jorge, sabe? Ah, sim, sim. Mano, tipo assim, ele vira pra sexta, não parece que ele tá virado 100% pra sexta e do nada ele acerta. O que ele não tava fazendo, pelo amor de Deus. Mas é bem que o Rui já falou, meu, gente, no mesmo de pontuação, ele é talvez o mais completo da história, que faz tudo, tipo assim, na parte ofensiva, tá ligado? Ele pontua de todas as formas. Mid-range dentro... Tipo, o ataque também se cria, né? O Durexon não é um playmaker. Não. Ah, não. Tipo assim, ele é um playmaker em termos de criar o seu próprio arremesso. Exato. Ele faz isso, ele chama o pivô pra fora, o marcador dele, olha lá, dois, de novo. Ficou fodido o banqueiro. Que bola, papo reto. Desculacho. Olha lá, o marcador dele tá ali, puxa todo mundo, não perda, mano. E é muito alto, né? É um arremesso muito lá em cima, né? Então é muito difícil pegar um arremesso meio que salado. Olha, mano, a altura. Olha lá, esse mismatch também, tá ligado? Ah, é o Kuzma. Ah, não tem como. Dante. É, não tem como. Olha lá, três na mesma zona ali, se encontrou todo mundo no meio, ninguém consegue marcar. Ao Ford. Contra o Boston, eu gosto. Contra o Boston, eu achei. Tem um lance favorito. Dante. Meio infinito, não, Charles. Porque ele não se esforce ainda, não sai a régua do chão. Bolão, bolão. Jogou na universidade do Texas, estão ligados? É, no Longhorns? Foi campeão em um desses universitários aí. Foi campeão? Não da NCAA, assim, daqueles campeonatos Big Ten, Sweet 16. Pô, eu lembro que na época que ele tava no Longhorns, tava com o hype fodido, né, pra ir pra NBA, tá ligado? E nessa época ainda tinha o jogo de videogame da faculdade, do NCAA College, tá ligado? Mac, e tinha ele, o Greg Olden, é muito pica, mas jogar com ele no jogo do College, tá ligado? O Duran foi segunda escolha só atrás do Greg Olden aí, pelo Portland Trailblazers. Pra quem não sabe, o Greg Olden, mano, dá uma olhada na história desse cara, porque, mano, é bizarro. O cara foi draftado em primeiro antes do Duran, simplesmente ele se machucou e acabou com a carreira dele antes dele entrar na NBA. Só que ainda volta um tempo depois que vai jogar no Miami Heat, né, mano? Aleatório isso. Ah, Detroit. Mano, ele para e chuta. Eu só entendo esse buraquinho na cabeça. Ele raspa logo a cabeça, pô. Assume a careca, né? Assume a careca. Não, os caras não assumem. Os caras querem ter cabelo pelo menos na frente, tá ligado? Mano, mas faz a porra do Transpant lá, vai pra Turquia, faz a porra do negócio lá com os caras, pô. Os caras não vão querer perder a decisão pra botar cabelo, né? Pega o navio carequeiro e vai, pô. Só o Everton Ribeiro que faz isso mesmo. Olha isso, cara. Pô, pelo amor de Deus. É, o Duran tem colado nele. E é um puta marcador, tá ligado? O Duran, mas não tem como. Realmente, mal que a mecânica dele é também... É muito perfeita, mano. Olha lá, partiu pra dentro. Lei. E aí, se ele partir pra dentro, mano, longo pra caralho, tá ligado? Ele vai passar, mano. Tipo, muito fácil. Tipo, assim, o Kevin Duran é um cara que, assim, se eu tenho que confiar numa bola pra decidir a minha vida, você tá no Kevin Duran. Tua vida? É, tipo assim, pô, mano. Tem que dar... Alguém tem que decidir. Se tiver com o Kevin Duran, eu meio que fico, tipo, tranquilo, sabe? Tá contando com todos os jogadores. Tipo assim, Jordan também. Pô, pontuação, cara. Em todos os lados da vida. Tá ligado? Existe um Jordan. Os jogadores estão jogando? Tudo bem. Inactividade. É, tudo bem, tá. Tipo assim, vai ser demais que um LeBron, que um Curry. Ah, eu boto o Curry, mano. Eu boto o Curry. Eu boto o Curry. O que é isso? Não, mas assim, dá pra matar uma bola. Matar uma bola desse jogo. Não, mas se você colocar em todas as situações, assim, ofensivas, tipo... Não, Duran é mais decisivo. Duran é mais decisivo. Duran é mais decisivo. Tá ligado? Sobre isso. Marcado. Pode ser três passos atrás da grande três. Foi falso. Ah, mid-range. E ele joga pra dentro, magrelão, trouxe os quatro marcadores e fez. É foda. Só que, pô, o Curry também. Olha aí, ó. O Jackson Reis, que é gigantesco. Sim. É bizarro, realmente. Uma fisionomia, tipo, dois e três. Ele foi feito pra jogar basquete. Bizarro, tá ligado? Tipo assim, o cara parece que ele foi construído pra jogar basquete, mano. Olha isso, ele corta... Tem uns caras que tu vê que é muito assim, tipo assim, ele construído pra jogar basquete. O John Jones no UFC. Parece que ele foi feito pra lutar, pô. O Elton Silva também, tá ligado? Os caras foram... O Adesanaia. Os caras foram construídos pra lutar. Buckets, buckets, buckets. Nossa, managem. Toma. Agora. De novo. Esse aí é o time do Mavis campeão. Mano, espera só. Vai ter no jogo de Natal. Sans e Dallas. Aí depois a gente conversa. Olha lá, o Dom te matando. Um jogo. Então vai. Série de sete jogos. Dallas e Sans. Sans. Vamos continuar vendo o vídeo, que é muito mais importante. Caralho, só ele que mantém. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Olha lá. Toma. Timezinho de merda esse que jogou contra. Olha, time fraco, não sabe marcar. Tá maluco. Olha, esse seu taro aí. Nem parece que foi surrado no... Time fraco, né? Nem parece. Dark face. Aí, nossa. Olha o Sarit. Assim não, hein? Contra o time antigo dele. Olha lá, ó. Quem é do Dort, porra? Jogou aonde? Esse uniforme do Cid é feio, mano. É feio, caralho. Ah, não gosto não, mano. Acho maneiro. É que eu acho que o azul não tem a ver com eles, tá ligado? Ah, é. Mas os detalhes da camisa são em homenagem aos indígenas daquela área. Que eles mataram. É. Ah, só pra saber. É. Historicamente, a linha de história. Exato. Mas a gola, assim, tem as pontas das flechas, tem algumas escritas na camisa, uns detalhes assim dos povos indígenas que vivem ali naquela região. É igual o Washington Redskins, mudando o nome pra não ser mais indiofóbico, indigenafóbico, sei lá. Olha isso, mano. Isso é uma característica muito maneira dele. Ele vem, ele para no meio do caminho, só que ele te dá a sensação de que ele vai pra bandeja, então você fica esperando ele vir pra bandeja e tu fica texereca. Quando tu vê, ele tá subindo e arremessando. Ele estanca e dá o arremesso. Exato. Ele tem uma parada que o Westbrook também tem, que é muito foda, que é essa troca de velocidade, tipo assim, parar e ir, parar e ir, tá ligado? É muito bom, mano. Basquete é um jogo de ritmo, né, mano? Então quanto mais você souber controlar o ritmo que você tá fazendo, é foda, tá ligado? Então, mas é isso, mano. É um jogo de ritmo, tô bem, que você ou vai pra cima, você sabe parar, tá ligado? É só de alguma coisa, é só vencer nos Clippers porque não tinha Kawhi, não é bom de ótimo. É, é, é. Ok? É, tem chance, tem chance. Aí você, ah, contra o Dallas, o Suns na massa. Mas, porra, mas... Não, outro Suns. O Suns tava começando a jogar junto agora. Agora a gente tá com... Ah, eu, o Dallas também, com o Kyrie jogando desde o início. Mas o Suns tem mais time que o Dallas, pô. Tem que ter essa série pra eu chegar lá no ano que vem e... O teu problema, tu tá querendo só falar muito, tá querendo só falar muito, tá querendo só quando vem Denver e Lakers, aí vai perder. Ah, eu só quero ver o Suns e tal o quê? Aí perde. Primeiro dia da temporada regular o babadeiro. Mas se eu perder, 10x0, eu só quero saber do final, irmão. Só quero saber do final. Vamos ver junto esse jogo? É óbvio, né? A gente falou isso no primeiro episódio. Falou? Falou. A parte da conchinha não, mas eu aceito. Tá bom, então. É a conchinha na broderada. Handles, ei! De novo, esse time fraco aí. Esse time fraco. Olha lá, Handles, ei! Freide? Quem é KCP, porra? Olha lá. Quem é esse branquial número 15? Isso aí, olha. Quem é esse branquial 15 aí? Maluco joga vôlei. Porra, é eu, hein? Cara de contador do caralho, porra. Olha lá, olha. Olha esse 50. Pô, o Aaron Gordon foi muito capaz. Marcador horrível esse 50. Parece que nem marcou o LeBron. Olha lá. Esse é um canadense, né? O Canadá nem joga basquete, gente. Os caras jogam rock. Mano, sabe o que é o mais lindo? Justin Bieber, Rush. Tá, o tempo inteiro. Lança o Duran, lança o Duran. Olha ali embaixo. West Hamid, Denver, 2-0. É, 2-0. Fazer o quê, né, cara? É pra focar no highlight. O pessoal vive só de highlight. Foca no highlight. Olha lá, partiu pra dentro, não passa. Pô, mas depois que passou, não tinha o que fazer. Depois que passou, não tinha o que fazer. Depois que tá dentro, não volta mais. Para o contra-ataque. Não, dá pra não arriscar a falta ali no final, tá ligado? É que ele tava com 4, 5 faltas já. Não é futebol, essa porra. É porra. Ok, ok. Essa bola me deu uma raiva do caralho, mano. Marcadíssimo. Bizarro. Olha a carinha de demônio. Agora tá 2x1 na série já. Aí, ó. Bola. O Jeff Green desmontou ele, cara. Desmontou mesmo. Ele cai meio transformers, tá ligado? E o Aaron Gordon é resistente, tá? Porque ele não soltou a bola lá. E não vai passar. Pô, esse mismatch que não existe, pô. Christian Brown no Durant. Agora tá 2x2 na série já. Esse que é foda. Daqui a pouco o Phoenix no multiverso. O Phoenix ganhou. Mudou. Cara, o que aconteceu? O Phoenix foi campeão com o Durant, tá ligado? Olha lá, mano. Ele pulou de lado. Ele estancou de lado. Pô, mas tá com 3 metros de braço, né? Façando. É, é o que eu tô falando. Não sai um palmo do chão, tá ligado? É, bom, o Highlight pra caralho, mas perderam. Então foda. Tem duas as Dunks que pareceram iguais. Mas é o estilinho dele, por exemplo. Que é o Dunks meio estado da liberdade, tá ligado? É legal também pra gente analisar essa parada que a gente falou. Da velocidade, da quebra de velocidade dele. Isso é uma parada que ele usa muito, dá muito certo. Cara, é muito efetivo. O maluco vem correndo na tua direção. Daquele tamanho. Tu fala, ele vai vir pra bandeja, ele vai subir pra bandeja. Do nada, ele para no meio do caminho. Pô, a sexta contra o... As sextas contra o Kevin, tá ligado? Que ele mete 3 no finalzinho, tá ligado? Mano, ele vem, tipo assim, num ritmozinho normal. Aí dá uma aceleradinha, só pro cara meio que ficar atento. Aí ele pula, arremessa, aí tu vê o vagabundo não consegue marcar, tá ligado? É sacanagem, tá ligado? Porque, dependendo do time do jogo, do tipo de jogo que tá sendo tema, numa série de playoffs e tudo mais, o jogador tá cansado, ele não vai conseguir raciocinar, irmão. Tu vai seguir a lógica racional. O cara tá vindo na tua direção, tu vai tentar bloquear ele. Só que tu tá aqui esperando. Tu vai deixar o espaço, tá ligado? Se tu voltar, ele já subiu, já tá lá. Mas se eu não quer amendorando, tudo é possível, tá ligado? Exato, exato. Então é difícil, mano. E, mal bem, o QI de basquete, pra parte de ser um score, né, mano? Assim, é que a gente falou do playmaker. Ele pode não ser um playmaker de passar a bola, arranjar o jogo pros outros jogadores, mas, mano, pra ele arranjar o arremesso dele, é bizarro, mano, a noção dele de criar espaço pra ele, pô. É surreal, surreal, mano. O drible, o arremesso lá em cima, a leitura, pra saber entender o que ele precisa fazer no momento, tá ligado? Ou seja, mid-range, infiltrar, driblar o cara, tá ligado? Ou até mesmo passar a bola, os tais de três. Mano, ele é doentido, doentido. Não, eu sou fã, sou fã, sou fã. Eu sou fã, não. Eu sou fã, não. Eu sou fã, não. Assim como muita gente, eu sou fã. Fã é muito forte, fã é muito forte pra mim. Eu sou fã. Eu admiro igual, eu admito o basquete, mas fã é muito forte. Admito o basquete. Admito o basquete dele, aceito o basquete. Você tem que jogar basquete. Pegando a carteira de trabalho no basquete. Jogador de basquete. Eu sou fã, cara, tem tatuado na minha perna, se quiser entrar na minha casa. Fazer o que quiser, sentar na minha, beber do meu suco. Pode beber também, abrir minha geladeira, pegar, comer meu biscoito. Lá ele. Pode também, se quiser também, nós tamo aí. Pô, se quiser beber teu suco, bate com o basquete e biscoito? Pô, é, pode o que ele quiser, mano. Se quiser jogar do meu videogame. Que parada, hein? Daqui a pouco... Tá indo pra vários caminhos, tá ligado? Sou hétero, mas tem homens que... Mas, sou hétero, mas por uns ou outros aí... Pô, é o Lebron? Caralho. Nem tanto, nem tanto. Não, se o Lebron chega falando do meu ouvidinho... Não, também. É porque é muito grande, ele é muito grande. Um menor, uma parada menor. Shai, esquece. Esquece, esquece, esquece. Tá ligado? O King do... Esquece, é. Teito. O King do... Porra! Gente... Tá ligado? Porra, chega como, sendo um pai presente. O doidão, não dá um... Porra, tá maluco, chega com um... Gente, não se perdendo já. É, par que a gente foi divulgando aqui. Sou mais skinny, Luca. Porra, Luca... Ele vai no branco europeu, né? Um lerdão, porra, é. Caralho, sabe nem se vestir. Ele pode, na Europa não pode. Ele é lerdão. Pô, sabe nem se vestir direito, Luca, porra. Não, o Yoke... O Yoke... O Yoke, não. Caralho, o Yoke acima do Yannis é foda. Porra, o velho Yannis do que o Yoke. Yoke é filho pra caralho, né? Yoke é filho pra caralho, cara. Ele tem o seu charme, tem o seu charme. O Yannis fez, não é aquilo tudo de 3x4, não é aquilo tudo também, não. O Yannis? É. Ah, mas... É, não é tudo, né? Tudo bem, tudo bem. É. Tudo bem. Mas o Yoke tinha mais feio, mano. É isso, estamos se perdendo. Não, mano, olha aí. Já foi pro caralho, Vi. Isso é segunda-feira. Mas pra gente é... Pós... Pré-feriado. É, pré-feriado. É, pra ele. É, é tanto com a gente. É segunda-feira, de verdade. Pré-feriado, eu vou estar muito de ressaca, eu já aviso logo. Quando? Segunda-feira, de pé-feriado, eu vou estar de ressaca, é legal. Ah, esse final de semana a gente tem bastante coisa. Só acho que a gente gravou na terça. Porque senão eu tava rouco. Eu tava rouco. A gente tem bastante coisa pra esse final de semana. Não fiz nada no outro, eu saí. Mas enfim, gente, deixa o like no vídeo aí. Desejem saúde nos comentários. Importante. Que a gente vai precisar segunda-feira. Vamos. Beijo pra vocês, vai ser curtido, se cuidado também. Vai ser gostado de mais um react, tá ligado? Dá um like no vídeo. Deixa nos comentários no canal. Compartilha. Se vocês querem ver. Exatamente. É, deixa... Vai... Disse aí, também, se eu tô jurando. Não vem com ideia de maluco, não. Vai, fala do Detroit Peace. Pô, tá de sacanagem. Pelo amor de Deus, tipo... Não, entendeu? Pô, fala do, sei lá, do Okoro. Pô, todo respeito. Botar umas pautas aí, maneiro. Ah, mas do bem em 10, do bem em cima, ele quer falar. Mas tem fundamento pra falar. Vai falar o quê do Okoro? Qual o primeiro nome dele? Isaac. Ah, se fudeu. Ah, pensei que ele não soubeu. Que camisa ele usa? Número? Zero. 35. 35? É, é verdade. É, é. É o Kogue que usa, é zero? Eu acho que é o Kogue do Minnesota. É, é do Minnesota, isso aí. É, desculpa, confundi os nomes. Não, Kogue é... Mas na hora que eu falo também, antes eu confundi também, que o Koro, o Kogue é foda, tá ligado? É. Mas enfim, minha rapaziadinha... O Koro come, o Kogue gosta, entendeu? Mas, gente, é isso. Curte, comenta, compartilha. Segue a gente aí em sociais. Eu comi hoje um milkshake. Eu tô sem almoçar. Eu tô comi um pão de queijo. Eu vi as que o Ian trouxe. E são 5, 10 da tarde. Pois é. É foda. Então, por sessão, perdoa por tudo vida. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sino pra receber notificação. Mais o quê? Arroba a língua de ponto oficial, as melhores estampas do streetwear, com a mistura do basquete, o vintage e styles. Então, combina com tudo. É, styles. Segue lá no nosso pessoal também. Arroba canop, arroba lanron.crime, arroba iambaranj, que vai no Instagram. E todas as redes sociais. Todas as redes sociais. Arroba basquetetalks. Recuse imitações. Se tiver alguém copiando, manda pra nós que a gente vai denunciar. O papo é reto. Beijo no coração de vocês. Beijo pra mãe de vocês também. Amem suas mães. Mas eu vou ter que cortar só na parte do ano. Se for beijo pra mãe de vocês, vai ficar feio pra tudo. Beijo pra mãe de vocês. É, vai ficar estranho. Tá ligado? De vocês. Tá gravando. Depois tu vir, eu... Você falou. Eu olhei pra tudo. Tu já tava olhando bem assim. Eu olhei pra ela. Eu olhei pra ela.